Oi, bloguetes, tudo bem? Bem-vindas! Hoje vocês vão conferir um bate-papo super legal com o Renato Aguiar, empresário de festas que está arrasando no Brasil todo. E também eu até vesti um look super colorido para transmitir a minha felicidade, que eu estou mega feliz, porque eu saí em duas matérias de duas revistas incríveis, que eu adoro, em junho. Olha só, vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, a primeira matéria que eu quero mostrar é o especial de Dia dos Namorados, que a Glamour fez agora em junho. E adivinhem só, o Antônio participou comigo, gente. Ele que foi o entrevistado da vez. Uhul! Imagina, fizeram várias perguntas e ele teve que falar como que é o nosso relacionamento, como que é ser casado com uma blogueira, as situações mais divertidas, tá muito legal. E outras blogueiras que eu adoro também participaram. Fiquei super feliz, a equipe da Glamour, como sempre, nota mil, arrasaram no tema dessa matéria. E a Quem Acontece, que é outra revista que eu adoro e leio toda semana, me acompanhou em Istambul durante um dia e eu contei várias dicas da cidade, as fotos ficaram incríveis e a matéria mais ainda. Não preciso nem falar também que eu fiquei muito feliz de estar na Quem, que é uma revista que eu curto demais. Essa edição é do dia 13 de junho, mas eu acredito que nas bancas a gente ainda pode encontrar a revista. Não percam, meninas! Eu dei várias dicas legais de Istambul. Bloguetes, este é o top super poderoso Renata Aguiar, empresário das festas mais lindas do Brasil. E que eu adoro. Renato, conta primeiro pra gente qual que é a sua ligação com a Arasatuba. Hoje você tá fazendo o lançamento do seu livro aqui na minha cidade. Qual que é a sua ligação, além de ter nascido aqui? É, isso como você mesmo disse, pra muita gente que às vezes não sabe, eu nasci, sou arasatubense, né? Nasci aqui, enfim, tem muita família aqui ainda. Me mudei daqui, ainda muito pequeno, criança, fui pra Minas. Morei em Minas muito tempo, até chegar em Ribeirão Preto, enfim. E existe uma relação, eu sempre, a vida toda, muito antes de pensar em sonhar, trabalhar com festa. Os casamentos em Arasatuba tem uma marca, né? Isso existe assim. Se você pegar a história do casamento no Brasil, você vai se deparar nos anos 60, nos anos 70, os grandes casamentos, ou é judeus em São Paulo, ou os casamentos de Arasatuba. Isso é um marco, né? Na história do casamento. Então, são pessoas que sempre receberam muito bem, são primorosos nessa questão do bom gosto, na arte de bem receber, com bebida maravilhosa, com decorações incríveis, e com apelo sempre pra gastronomia. Então, são pessoas que percebem uma gastronomia diferenciada. Hoje, uma coisa que é incrível é você conciliar essa história do melhor produto. Agora mesmo, estava conversando com uma pessoa aqui, me contando de uma amiga e tal, que está plantando agora, com um cultivo de hortaliças orgânicas, enfim. Então, isso é uma coisa que é primoroso, né? Você só vai ter uma comida incrível a partir do momento que você tiver produtos incríveis. Então, assim, o nosso pato é o melhor pato produzido em Vinhedo por um francês. Então, existe toda uma história do porquê esse pato é tão incrível. A laranja sanguínea é feita em Minas Gerais. Os morangos, que é deste tamanho, super vermelho, maravilhoso. Os morangos tipo californiano são produzidos também nessa região de Vinhedo, sem agrotóxico, enfim. Hoje, o nosso forte é, quanto mais longe melhor, esse é o nosso lema. Então, a gente faz Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Tubarão, Campo Grande, Uberá, Barassatuba, enfim. E essa coisa de decoração veio mais tarde, há sete anos atrás. Mas eu parei e falei, peraí, está na hora de ser designer de festa. Que hoje no mercado você tem inúmeras pessoas que fazem, se dizem fazer organização de festa, mas é uma coisa que você tem que ter fundamento para isso. Hoje o meu melhor cliente é o pai da noiva, é ele que me indica. Então, sabe, a mãe da noiva quer, escolhe, adora, indica. Mas o pai da noiva fala, ó, vai fechar com esse cara, que é um cara sério, que você tem uma planilha estabelecida que não vão sair desses valores. Porque casamento é uma coisa que você tem que colocar o dinheiro onde ele aparece, onde ele te traz um resultado. Não adianta tanto o rótulo de água, tanto o detalhezinho não perceptível. Casamento é feito de grandes detalhes. Os pequenos detalhes, se sobrou uma verba, tudo bem. Se não, ok. Como que surgiu a ideia de colocar todo o seu trabalho, o que você já fez nos casamentos e festas, num livro? A ideia surgiu no primeiro livro, que foi em 2006, onde a gente tinha alguns casamentos representados nesse livro e vários patrocinadores. Esse é um livro, o segundo veio agora, em 2014, um livro muito mais limpo, no sentido, só tem um patrocinador, que é o Chivas. Então, é aquela coisa menos óbvia, que eu acho interessante. E é um trabalho de 11 casamentos. Obviamente, é uma seleção natural em termos de foto. Você trabalha com isso, tudo que vale é a foto, o que fica, enfim, como registrar isso. Agora, uma pergunta que eu estou muito curiosa, que eu quero saber. Você tem uma noção de quantas festas de casamento por ano você faz? Nós estamos na média aí, na verdade, eu tenho uma agenda já sábado, só a partir de setembro de 2015. O resto está tudo cheio. Então, a gente tem hoje uma média entre 200 e 230 festas por ano. E hoje é muito gostoso estar aqui em Aracatuba, com você e todos os amigos, clientes. E, enfim, é uma delícia estar aqui em Aracatuba. Obrigada, Renata, pela presença e por escolher Aracatuba para lançar o seu livro. As leitoras agradecem as suas dicas e a sua participação no blog. E eu também. Obrigada. Bloguetes, o MariaTV fica por aqui. Eu estou super feliz de ter entrevistado o Renata Guiar, que eu adoro e admiro muito. E até o próximo. Agora, tchau para vocês, porque eu vou curtir o buffet delicioso que está sendo servido e aproveitar esse lançamento. Até semana que vem. E aí 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 E aí